Já imaginou poder respirar pra sempre embaixo d'água? Pois é, dá pra fazer isso! Já vai deixando seu like e vem que a prota te explica! Quando entramos na água, podemos ver essas bolinhas em cima da hotbar. Elas contam quanto tempo temos antes de ficarmos sem ar. Pra restaurar ela, só subindo e respirando. Mas tem outro jeito. Se você põe uma porta embaixo d'água, ela cria um bolsão de ar que você pode usar pra restaurar o seu fôlego facilmente. Chega de tomar dano! Agora somos o Aquaman!